Mamãezinha, mamãezinha, acabaram com a Nutella Meu amor, pode deixar que a mamãezinha vai dar um jeito pra você Pra dar certo tem que tampar a Nutella, senão não dá certo Ah, olha só, meu amor Toma, bebezinho Nossa, mamãe, o pote de Nutella ficou cheio Que gostoso, eu vou comer, eu vou comer Hum, muito bom Meu amor, chegou a hora de tomar mais um remédio Toma, Marcelinha, Doritos Doritos, ah, caiu uma fruta e já cheia de semente Toma, coquinha, Dervinho Ah, que legal Coquinha Coquinha Geladinha, muito bom Bebezinho, hora do seu remédio Eu vou comer meu chocolate Ah, comeram tudo meu chocolate Eu vou falar tudo da minha mãe Mãe, 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 comeram tudo meu chocolate Não acredito Não acredito Pera aí que a mamãezinha vai dar um jeito Eu vou dar um jeito nisso aqui Nossa, mamãezinha, mas quanto chocolate, senhor, é demais Vou pegar tudo Ai, meu pirulito tá tão gostoso Ai, tá muito bom Marcelinha, me dá um pouquinho do seu pirulito Doce Toma, amiguinho Hum, que delícia, Marcelinha Hum, já sou eu, Marcelinha Vamos vergonhar o pirulito na água Vai ficar muito gostoso Quer ver? Sério, Dervinho Sério? Quer ver? Olha só Fica muito, né, gostoso Ai, deixa eu ver então, amiguinho Ai, deixa eu ver então, amiguinho Será que fica bom mesmo? Eu nem sabia disso Hum, que delícia, amiguinho Fica muito bom e a aguinha fica colorida Hum Hum Que batatinha mais gostosa Hum Ah, pena que acabou minha batatinha Já sei Vou levar pra mamãezinha e falar que comeram tudo A cena resolve pra mim Hum Mamãezinha, comeram toda minha batata Hum Não acredito, filhinho Comeram toda sua batata Pera aí que eu vou dar um jeito Toma, meu amor Nossa, não é nem batata, é Doritos Ah, mamãe, você é demais Hum, obrigado Tá muito calor A mamãe estourou uma pipopinha E encheu meu copinho de copinha com gelo Hum E eu vou assistir meu filme Ai Ai, tão calor Eu vou tomar minha coquinha Ai, que delícia Marcelinha Marcelinha, dá um pouco da sua coquinha Hum Tá bom, amiguinho Faz só um pouquinho Só Oba, oba Coquinha gelada Eu vou tomar só um pouquinho Viu, Marcelinha Você falou que eu vou tomar só um pouquinho Mas você deixou mais só um pouquinho Ai, tão calor Eu vou tomar minha coquinha Ai, que delícia Mas você deixou mais só um pouquinho Eu vou tomar minha coquinha Ai, que delícia Muita Eu vou tomar minha coquinha Obrigado.